Como é que é meus putos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu quero-vos agradecer muito pelo apoio do outro vídeo Eu já não tinha visto há dois meses e já estava aqui com quase 600 visualizações Mas já, muito obrigado a todos, agora uma coisinha também muito rápida Está aí aparecendo na imagem os prints de uma página do Insta, é FoodShirt A página é minha, vendo lá cenas de futebol, camisolas, fatos de treino e isso também tem cenas de basquet E tipo caralho, tem muita coisa, portanto sigam a página e vamos lá fazer negócio Estamos aqui na companhia do Diogo, daqui a pouco Isso é o Diogo que está aí na descrição Nós hoje vamos fazer o Whisper Challenge Consiste em vocês, pegarem num telemóvel que tenha uma música Um de nós vai estar com os fones e o outro vai dizer uma frase e nós temos que ler os lábios dele Tem três frases cada um, quem falhar mais vezes vai comer cebada Pede papel tesoura Vamos começar então meus putos Outro paraíba se cá vão lá Está a bater aí Gosto de chupar cada lipo 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 De comer De chupar cada lipo Chupar? Chupar cada lipo Calipo Calipo Lipo Calipo Calipo Alegre! Alegre, acertou! Cebada. Sentada? Cebada. Está fã, cara? Cebada. 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 Mano, está na hora de comer... Cebada. Cebada? Sentada? Cebada. Cebada! 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 Vamos para a segunda rodada agora. Para já está o 1. Bom. Adoro comer esparguete. Adoro. Eu. Não. Adoro. Eu. Adoro comer esparguete. Chupa. Adoro. Adoro. Comer esparguete. Chupa. Comer esparguete. Lombeiro. Agora estou a gozar contigo, não é nada. Não percebi nada. Repete. Repete. Estou a gozar contigo. Eu gosto. Estou a gozar contigo. De quê? Estou a gozar contigo. Comer moragos? Não. Eu. Adoro. Eu adoro. Comer esparguete. Comer esparguete. Sim. É isso. Hoje à noite. Hoje. À noite. Andar. À noite. Hoje. 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 À noite. Andar. À noite. Hoje. Hoje. À noite. À noite. À noite. À noite! Vou comer, andar, correr, comer, feijões, colhões, feijões, botões, feijões, feijões. Feijões, 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 a, a, espanholada, espanholada, tua irmã, espanholada, espanholada, raposo, o que é, mas vou comer feijões a espanholada, é um prazo, não é meus putos, está 2-2 para já, isto está a ser um bocado fácil, tem que ser agora mais à bocada, ontem fui ver água ao mar, ontem fui ver água ao mar, ontem fui ver água ao mar, Não, não, mas na seria, o que é percebido a ditinho, nãoony está 3-2 para imaginar o coco que tem que ser com endoc罪ada, ontem fui passar a ferro, fui passar a ferro, andar, nadar, passar a ferro, nadar, passar a ferro, Passar a ferro. Mudar. Passar a ferro. A pé. A ferro. Ontem fui passar a ferro. I. Que? Queimei. Cama. Queimei. Queimei. Também. Queimei. Queimei. Tábua. 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 Camisola. Regula. Tábua. 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 Tábua de passar a ferro. Não, mano. Faltava isso. Então vou ter que recomear esta. Já está. É. Não pode dizer. Vão ver aqui. Não podes prespir. Queiga a puta de Deus, mano. Isto é péssimo, meu. Não. F***. Não comem cebada. A séria. E bem, meus putos, foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu perdi. Este gajo me deu-me uma frase enorme como o queiraças também, não é? Já comi aqui a minha colherinha de cebada, ó. Miminho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, deixem o like. Comentem. Comentem mesmo muito. Partilhem o vídeo. E é isso, meus putos. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. E FUI!